que o nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis está dando uma verdadeira chicotada no Schopenhauer, ainda que por ele tenha sido influenciado. E a grandiosidade do Machado de Assis também está na dimensão de que ele recebeu, claro, a influência dos clássicos greco-latinos, mas também, gente, isso é importante dizer, ele soube readequar essa influência recebida do centro europeu da época para pensar o Brasil e a condição humana a partir de marcos locais. O Machado inverteu a dimensão de hierarquia, de receptor da influência da literatura estrangeira, nomeadamente europeia, para mostrar um marco local que se configurava como universal. Machado de Assis pode ter sido como um dos primeiros grandes antropófagos da literatura brasileira.